Imaginais de hoje também acabaram espancando uma moradora de uma residência no Shangri-La durante um roubo. Durante o roubo, a moradora chegou a ser agredida pelos assaltantes. Bem agressivos aí acabaram chutando ela e ela acabou levando uma coronhada na cabeça aí que ocasionou um pequeno edema. Foi orientada aí para que levássemos a uma unidade hospitalar, mas ela preferiu ficar na sua residência ali com familiares. Essa violência é reflexo também da impunidade. Geralmente são adolescentes, são jovens que são residentes do mesmo crime, já passaram pelo sistema prisional ou muitas vezes nem foram punidos, nem foram responsabilizados por crimes anteriores. Pelo menos três homens teriam participado do crime. Os marginais fugiram levando vários objetos e uma BMW da família. Trancaram toda a família no banheiro e acabaram levando diversos eletrônicos e levaram ainda uma BMW. Foi visto no local um Fiat Palio. A Polícia Militar já está realizando buscas para localizar os assaltantes. Informações estão chegando para a Polícia Militar, estamos realizando diligências, nomes de suspeitos que estavam circulando pelo local momentos antes desse roubo. E a Polícia Militar então está verificando essas denúncias a fim de localizar esse suspeito. Mesmo com um corte na cabeça, a vítima recusou encaminhamento ao hospital. Até o momento, ninguém foi preso. Isso é questão de tempo então, que a gente cheque também as câmaras de vídeo monitoramento, que novas informações cheguem até a Polícia Militar e até a Polícia Civil. E a gente pretende ainda hoje encontrar esses suspeitos e prendê-los. Tá vendo como que é a covardia dos bandidos? Tá vendo como que bandido é covarde? E daí, quando a Polícia chega, os caras veem que vão se lascar literalmente. Daí eles pedem a imprensa lá. Ô, vem aqui, chama o Sítio Ribeiro aqui para... Com medo da Polícia sair metendo bala para todo lado. E a Polícia não faz isso. Faz quando reage. Quando reage, a Polícia tem que atirar mesmo. Quando não reage, uma Gabon vai lá e é preso. Mas você vê o que esses caras provocam? Que eles aprontam ali dentro da tua casa, cara? A mulher chegando, nem sabia que estava acontecendo o roubo. Ela foi entrando na casa e o cara já deu logo uma coronhada no rosto dela. Isso é bandido? Isso é bandido. Fala a verdade, isso é bandido? O cara que bate na mulher dessa forma aí para levar o que ela tem? Isso não é bandido, isso é covarde, cara. Isso é covarde. É aqueles bandidos em pé de chinelo, porque o bandidão de verdade mesmo, ele nem aceita esse tipo de coisa. Entendeu? O bandido de verdade, não esses meia boca, esses pé de chinelo que tem por aí, não. O bandido de verdade, quando ele vai cometer um crime desse, ele trata as pessoas de uma certa... Chega com uma respidez que eles utilizam, mas tenta acalmar. Tem um bandido que tenta acalmar a vítima. Não fala, não, não vou fazer nada com você, só quero o bem e tal. E vai embora. Isso é o bandido. De verdade. Não esses meia boca que saem batendo as pessoas dessa forma. A polícia está procurando eles e dizem, tem certeza que vai encontrar. Está aí, estou babando para a polícia encontrar esses marginais. E tomara que encontra. Até agora, nem sinal, pessoal, nem sinal desses marginais ainda, né?